Eu já vi loucuras por amor Mas nunca vi um pai dar seu filho Pra morrer no lugar de alguém como eu Que não mereço o sangue de Jesus Cheio de defeitos como sou Hoje mesmo já falhei O pecado ainda tenho que vencer Fantástico amor de Deus 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 Eu já vi loucuras Loucuras por amor Mas nunca vi um pai dar seu filho Não Pra morrer no lugar Fantástico amor de Deus 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 Fantástico amor de Deus